Fui de volta bem de lesão, já estou bem recuperado e estou pronto para qualquer batalha. A gente assistiu o jogo deles contra o Paraguai, que é uma equipe bem formada, bem em tática e trabalha bem a bola, a gente vai observar os pontos fracos e vamos jogar em cima disso. Prontíssimo e preparado para qualquer situação. Tchau. 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 Tchau.